Fala galera monstra, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de Watch Dogs 2 pra PC Então já sabe, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu Vamos lá fazer uma missãozinha aqui Aleatória que eu peguei aqui, nem pensei na verdade qual pegar Caraca, não subiu o morro aqui, hein, véi Então vamos continuando aqui com a bagaça Vamos ver do que se trata essa missão aqui Tá certo, estamos chegando aqui no nosso QG maligno Eu já vou até, eu já vi até o bagulho aqui, ó Aí pronto Deixar até o bagulho, né, levantado Vamos lá, vamos ver o que os caras querem dessa vez Pra variar, tem que, essa porta, essa porta aqui Podia dar uma redecorada aqui, né, véi Coisa feia Opa, tem diálogo com os indivíduos aqui Vamos ver o que o Ranch quer Nossa, mas que merda, hein Dá pra trocar ideia com o mano ali Tem nenhuma câmera dentro da loja de quadrinhos, vocês repararam isso? Ou será que tem, eu tenho que usar o... É, contando que não queimei a minha casa, tô Boa Não queimei meu carro Olha lá, não tem nenhuma carro Tem uma camerazinha ali, sim, ó Só que é do lado de fora Queria saber Como que eu hackeio ali, cara Tipo, é no chão, tá ligado? Será que tem alguma... Acho que eu já fui com o meu... Ué, por que que eu não tinha pego da outra vez? Hã? Sempre que eu vejo... Opa, peguei a pessoa errada, hein Eu tenho até uma raiva disso Antigamente dava pra gente hackear... Como fala? Dava pra hackear as pessoas, né A câmera do celular das pessoas Agora não dá mais, né O que é uma pena Isso eles retiraram do jogo, né Vamos ver o que a... Se tara quer, a tarada quer Olha a meia da mina Agora que eu reparei, velho É uma de cada tipo Merda, 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 merda Merda, 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 merda Calma aí, cara, o que tá pegando? Eu tava olhando nossos números Quantas pessoas baixaram o nosso app Quanto poder de processamento Tínhamos disponível Mas aí eu vi Que? Viu o quê? Vários seguidores e bots Vieram de contas mortas ou inativas do Envite Pera aí, então alguém usou uma rede social Pra aumentar os nossos números? Quem? Quantas contas eram, cara? Eu não sei quem foi Veio de dentro do Envite Alguém com acesso de administrador Quantos eram? Merda! Desculpa Desculpa, eu não conferi A culpa é minha Eu não conferi Nossa, coração A culpa não é sua Vem cá Será que temos um fã dentro do Envite? É, ou talvez estejam armando pra ferrar a gente Temos que descobrir Marcos Vou dar um jeito de entrar Difícil, difícil Esse moleque tá touca aí Josh 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 A culpa não é sua, beleza? Ele é meio problemático, né? Todo mundo viu os números Você foi o único que sacou Mandou muito bem Tá? Tá legal Nossa, o moleque é meio Vou falar com a tarada Tá? Tá legal É melhor a gente não esperar um cartão de agradecimento da HMP. Não. Não. Parece que o CEO da HALM testou o software novo na própria família. Tá brincando. A esposa deu entrada no divórcio de manhã, citando vigilância ilegal de menores. Oh, então ele pode ir em cana? É uma hipótese por enquanto, mas parece possível. Parece que espionar as pessoas em segredo costuma deixar elas bem fulas. Hum, quem imaginaria. É, nos Estados Unidos, realmente, né, pode ser preso aqui no Brasil. Você tá se preparando pro pior. Eu sei, eu também tô sentindo isso. Não é só isso. Tá, beleza. E se tiver alguém fazendo a gente de idiota? O que me preocupa é perder hip-hop. Isso vai ter um custo ainda maior. Como vamos nos livrar de uma cortina se estamos enrolados nela? Não dá nem pra falar em mudar o sistema se ainda estamos enfiados até o pescoço nele. Vamos ver o que o Range tem a falar. Mas tira essa porra, esses fones de ouvido, rapaz. Eu sou um idiota fazendo plantão no departamento de marketing. Do que a gente tá falando? Essa merda do invite. Não gosto de me sentir usado, Marcos. Me dá vontade de pegar uma marreta e sair quebrando umas pernas, depois dos dedos. A gente dá um jeito, cara. Aconteça o que acontecer, a gente se vira. Beleza. Mas eu lido com meus problemas quebrando coisas. Só promete que quando chegar a hora, você vai deixar eu explodir umas paradas. É, fechado. Caralhinha, você pode explodir o que você quiser, irmão. Vou falar com o maluco aqui. O que foi? Tem um monte de gente no nosso vácuo. Hackers querendo entrar no grupo. Grupos querendo exibir banners. Que parada mais Game of Thrones, mano. Eu também fiquei meio cabreiro com isso. Logo começam a aparecer trolls querendo entrar pra ferrar gente de dentro. Por isso estamos demorando. Analisando os novatos. É, vale a pena se prevenir. E aí, quanto a quem já tá aqui dentro. A gente tá quase lá. Isso vai ser um estouro. Como é que tá se sentindo, cara? Me sinto bem. Só bem? Não, tipo... Bem. Muito bem. Bem pra cacete. Tá, beleza. Não precisa exagerar. Mal, hein? Hum, hum. Vocês repararam que na legenda apareceu ali. Ai, que delícia, né? Ai, que delícia. Só que o cara não falou, né? A legenda não... Ó, a dublagem não falou, né? Vai, mano, abre... Eita, nóis. Um grupo de hackers de São Francisco divulgou segredos religiosos da New Dawn. O DedSec publicou imagens da área do templo da New Dawn e mostrou que os tais artefatos ancestrais eram falsificações das ditas tabuletas ancestrais da organização. Os hackers conseguiram se infiltrar no complexo altamente vigiado e flagrar os métodos secretos usados para controlar os membros da organização, incluindo o astro do cinema de Missisca. Porra, bati numa placa, velho. Vamos iniciar. O mogul é do lado, no quintal de casa, velho, a missão. Acesso do elevador do escritório e minha moto. Usa o computador da CEO, Mary Catskill. Ela tá de férias, então a sala deve tá vazia. Se tem um compromisso no invite, desencana. Parte do pessoal foi embora por causa de uma evacuação de emergência. Mas eu não. Ah, não. Tenho que ficar pra trás com o resto do pessoal de TI pro caso de não conseguirem compartilhar a foto de um hambúrguer de foie gras frito. Desculpa, desculpa. Sei que não tá nem aí. Você veio até aqui pra ficar tão desapontado quanto nós. Foie? Eu li... Foi graça. Sobe aqui. E sobe aqui. Tem alguma merda. Tem alguma coisa errada aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Qual é a Coreia Má? A do Norte ou a do Sul? Sul? Puta, Melo. O que a gente tem que fazer? Bom, com certeza é entrar com a bagaça aqui. Tá bem a gente entrar com o carrinho? Olha os caras jogando um realidade virtual aqui. Olha o outro besta ali. Pei, pei. Tirando em nada. Olha o dedo ainda. Meu Deus do céu. Os povos tem problema, cara. Mas é lógico que mais pra frente eu vou comprar um. Não é área restrita. Não é nada. Eu posso entrar de boa. Alguma merda vai dar. Certeza. Peraí, 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 peraí. Não dá pra subir por alguma escada? Tem uma porta que não dá pra abrir. Aqui tem uma escada, não tem? Eita, pô. O cara fala... Portunhol. Peruguesi, perugueronola. Garantia, soijou. Vamos... Tem um lugar aqui que a gente precisa hackear. Aquela caixinha. Cadê? 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 Cadê você, caixinha? Cadê? Tem que olhar meu... Pegar meu olho de Tandera. É ali. Ah, era. É tudo nosso. O cara desbloqueou. Por que ele precisa colocar a senha? Tô subindo. Vou ter algumas respostas. Boa sorte, Marcos. Estamos contigo. Tô sendo monitorado. Ai, meu Deus. E aí... Marcos, não cheguei em uma hora? Parece uma péssima hora. Aposto que ela bebe com o gelo. Eu não preciso me apresentar. Preciso. Eu sei quem é você. Naquela noite na praia, sabia que tinha reconhecido você. Vênus devia estar retrógrado, alguma merda dessas, porque pra mim foi destino. Eu estar na noite que você rafiou os nossos sistemas. Eu tinha que te encontrar e lá estava você mijando no tênis. Genial, mas sem objetivos. O que o CTO da Plum tá fazendo no escritório do CEO do Invite? E por que aumentou nossos números? Agora você vai querer me oferecer um big salário? Não, porra, não. Não, não. Você dá um banho na maioria dos meus programadores. Mas não posso vender o CTO S 2.0 como o filé dos sistemas de segurança e aí... Contratar alguém proibido de embarcar no avião. Opa, opa, opa! Eu só vim aqui tomar um drink. Mas... Se quer tomar um drink e dançar... Eiii... Tô dentro. Ah, tá ficando engraçadinho, é? Hã? Vai. Mete um suco, caralho. Ah, você faz todo mundo comer na sua mão achando que o sistema é inviolável, é? Você nem consegue ver as pessoas em que tá pisando. Presta atenção, Marcos. Presta atenção! As pessoas querem que alguém diga quem é bom e quem é mal. Não querem saber como, só se funciona. Não funciona, caralho. Algumas baixas serviço são o preço... Da merda... Do melhor sistema de mira do mundo. Está lutando uma guerra que ninguém dá a mínima. Só te deixo nadar, corrente acima, lá pra boca do mundo. Por que se armou com os números do DedSec? Por que ninguém no Silicon Valley sabe dar um soco bem dado? Por isso e por serem um excelente investimento. Tão agressivos, tão indignados. Vocês assustaram o resto do Silicon Valley direto pra mim. Usou a gente pra vender o CTOS 2.0. Era o último obstáculo contra hackers como você. Agora, todos precisam da minha proteção. É o seguinte, Marcos. Seu registro voltou pros arquivos. Seu backdoor de acesso foi fechado. E os botes que eu te dei... Já eram. Também tenho mandado de prisão pra você. O hacking, espionagem industrial... E violação e invasão. Tudo bem. Já tinha acabado mesmo. É isso que eu falo. Não dá soco. Saca a arma, dá uns tirinhos nele ali. Já era, fi. Um em cada joelho. Um em cada rótula. Ah, mano. Agora a gente vai ter que vazar. Porra, velho. O vidro não... Tenho que achar um lugarzinho aqui. Ai, porra de... Nossa senhora, vai dar merda. Olha lá. Puta, que la vida. Esse Marcos demora demais, cara. Vai câmera. Muda porra. O bagulho não vai, não, mano. Nossa, toma esse balão. Não dá pra hackear os helicópteros? Ih-ha! Vamos que vamos, irmão. Roubei um caveirão aqui. O suspeito fora do alcance. Ô, fi de uma requenguela. Ai, velho. Apertei o R e o E junto, irmão. Ai, caceta. Continua andando aí. Não para não, mano. Vai, motoca. Vai, motoca. Enconta. Porra, velho. Ai, cara. Eu tô apertando o E, velho. Que saco, velho. Por isso que eu odeio essas porras. Esses comandos tudo junto. Enche o saco. Tchau, tchau. Nossa senhora. What the fucking hell. Nossa, spawnou um carro do nada ali. Vocês viram isso? Eu preciso me esconder em algum lugar coberto. Não tem nenhuma... Não tem nenhuma garagem aqui, cara. Marcos, tá ficando muito perigoso pra você aí. Volta. A gente resolve isso juntos. Missão cumprida. Beleza, mano. Pegar uma nova carona aqui. Não, eu sempre aperto o botão errado. Agora a gente precisa voltar pra cá. Quem garante que os caras não estão de zóia em mim, né? Então a gente já... Pelo menos o Marcos agora já sabe... Quem que é... A chave, né? Do plano maligno aí. Que quer estragar. Opa, sai da frente que eu tô... Com uma motoca muito louca aqui. Beleza. Vamos ver o que vai dar aqui agora. Essa armadura aqui, esse bicho ali é muito louco, né, mano? Gostei desses barulhos. Eita, nóis. Nossa, você tá parecendo um filme brasileiro. É só palavrão, mano. Marcos, quer dizer alguma coisa? Bom, pessoal, eu vou ser honesto com vocês. Eu não tenho exatamente um plano. Mas eu tenho uma ideia. E... Sei lá, só... Confie em mim, dessa vez. Quem é das outras? Aí vamos nós! Agora você, Randy. Sei que as coisas não andam boas ultimamente. É uma merda. Dá pra ver a merda em que nos metemos agora. Você nos ajudou a encontrar nossa voz. Nós encaramos os gigantes e foi um rolê do caralho. Nós nunca agradecemos. Por que tá falando como se tivesse acabado? Não acabou? Eu ainda tô dentro. E sei que você também. A gente pode convencer os outros. Não tá dentro? Isso é dos canais do DedSec. O DedSec não é de nada. O DedSec é só um monte de esquides. Vocês só contaram mentiras. Hashtag DedFed. Tá, tem um monte de gente puta da vida. Quem se importa com elas? Quem se importa com... Minha nossa, Marcos! Você não prestou atenção? Eu me importo com eles. Eu ralei pra caralho por anos pra ganhar respeito. Muito antes de você aparecer. Faltou umas dublagens aí. Ai, meu Deus! Eu vou dar uma cagada aqui. Não faz isso. Não joga isso no celular. Opa! Ih, já tô vendo que vai dar merda. Pensei que já ia ter um que correr já. Quem chegar primeiro lá ganha. Porra! Nem que eu tenha que arrastar eles pro meio do deserto pra manter o DedSec unido. Eu vou dar um jeito. O DedSec chegou longe demais pra desistir agora. É, por que que esse maluco aqui não dá pra gente... O que é esse mano aqui? É um moniquinho. Ai, velho! É um bagulho de... Abra o seu nono olho cego. Essa é a minha poesia ruim. Só vou... Só vou pegar só pra falar aqui. Controle de bagagem. O meu se chama... Peter. Meu... O meu poema se chama... Que porra de poema? Isso aí é cara de anônio. Cada manhã... Essa é a minha poesia para o concurso. Eu chamo de frustração. Só pra falar aqui a gente... Viu o poema dos outros. Ah... O que é? Isso aqui é um... Tipo um festival de hackers? Vamos falar com esse mano aqui. Tem que falar com ele do outro lado do balcão. É. Josh! Quem é a sua amiga? Não. Essa é a Susan. A senhora da segunda série em Milwaukee. Ela tem 32 anos e um carro vermelho. Legal! Olha... A gente vai ficar perto da esculturona pra tirar foto do grupo antes do desafio. Ah... Assim que der pra você. Eu não queria... Te interromper. Interromper? Ah... Não. Eu só tava explicando pra Susan que... Se o ajuste da mistura de baixa velocidade for potente demais... O motor engasga com excesso de combustível. É uma ociosidade de quatro tempos que pode sair pela culatra. É? Pode mesmo. Ok. Bom. A gente se vê lá então. Ah, esse é o moleque... O louco das ideias lá, perturbado. O que achou do Swelter Skelter? Muito quente, mas o pessoal é gente boa. Dá pra perceber. Josh! O que achou do Swelter Skelter? Muito quente. É sério? Vai ficar repetindo a mesma coisa, irmão? 70 metros... 40 mais perto. Que o som... Não com essa calça apertadinha no tornozelo. Mas sei que se conseguir te voltar pro modo Citarra, você cuida disso pra mim. Droga! Você é perigoso. Vai pra aquela escultura feia quando puder. Tá bem, nos vemos lá. Já pensou em abrir um negócio? Claro, vou montar uma lojinha na internet. Vender adesivos fofos, camisetas com cachorrinhos. Eu compraria uns adesivos. Não. Não. Mas parece que o cara tá usando um pijama, cara. Vamos tirar uma foto aqui do... Do peixe muito louco. Vamos fazer um... Uma pose... Só tem isso, né? De pose? Vai esse aqui pra ficar bonito. Tá aí, cara. Tá trabalhando no quê? Vou fazer o povo se mexer. Mas eles precisam das músicas certas. Essa merda aí nem vibra direito. DJ Rachel. Só Rachel. Relembrando os sets que eu fazia. Aí, talvez eu volte pro ramo. O que mais eu vou fazer agora? Cara, o DedSec não acabou. A gente encontrou um obstáculo, só isso. Vamos voltar mais fortes. Você é sempre tão seguro de si. Eu sei, mas tô sempre certo. Pera, pera. Lá vamos nós. E deixei o DJ sem acesso ao sistema. O salvador da festa. Saca só, quando eu terminar de perturbar esses caras, me encontra ali no meio, tá? O DedSec vai entrar na competição. Sem problemas. Aceita pedidos? Sem chance. Tá bem. Maldade pura, hein, véi? Pô, não dá mesmo pra tirar uma foto marcada lá, né? What the fuck? Que isso? Ih, a bundinha do Ranch. E aí, quem que vai apanhar? Tem que tirar uma foto com a bunda do Ranch. Ha, ha, ha. Por que que ele tem que ir... Pro... Andar pro lado ali pra falar com... Com... Ai. Porra, véi. Você não precisa ir pro lado pra... E aí, vai brigar ou não vai? Então só... Hã? Que doideira! Ô, merda! Ai! Porrada pra gerar! Ok, pessoal. Vamos juntar pra foto em grupo. Ó o pau de selfie. Ainda tá ficar bonito pra câmera. Sempre. Sumiu, pau de selfie. Do nada. Parece que o desafio tá começando. Aí, Josh. Analisa esses números e encontra as respostas. Rache, você fica com o Jaguadarte. Deixa ele cabeado e pronto. Rache, preciso que você distraia nossos rivais. Atrasa os caras. Se Taro e eu, vamos hackear essa coisa. Vamos nessa. Dead sack! Bora, galera! E aí? O que que eu tenho que fazer? Ah! Eu tenho que fazer o... O bagulho funfá. Matando a cobra e mostrando o pau. Temos que concentrar. Acho que tem um timer. Consegue hackear? É, claro. Fica parado, porra! O bagulho fica virando ali, cara. Pera aí. Pra lá. Vá de lá, Marcos. Anda logo. Anda logo. Olha o bagulho fica virando... O bagulho fica virando... O bagulho fica virando... Não, é pra cá mesmo. Ah, não deu pra tirar uma foto. Gente, pra trás, pessoal. Vai pegar fogo, pra trás. Como é que você sabe? Porque ela tem que pegar fogo. Não pode não pegar fogo. Isso é do caralho. O Zaguardar-te com olhos de fogo. Quem é você? Eu sou o Josh. E eu sou o Rachel. Muito prazer. Legal, e eu sou o Marcos. Quem é você? Eu sou o Ray. Ah, eu devia ter posto mais suco nisso. Ah, ah, ah. Ah, tibone. É o T-Bone, cara. Vixe, olha. Tudo doidão. A cara do Marcos. Você não é o Ray. Você é o Ray, Ray no Bikini, Ray. Eu ainda tenho suas revistas de hacker velhas, cara. Eu lembro de ler o R-Driver e pegar minha bicicleta com uma antena na mochila. Porra, eu até uso teu rootkit antigo, cara. Zananoia? É, pra porra. Eu imaginei que vocês... Ou não, não é o T-Bone. Não sei. O cabelo é igual. Você é iniciantes. Me corrija se eu tiver errado. Mas a sua equipe parece desconcentrada. É o líder? Encontrei o Waller. Não, cara. Não funciona assim. O DedSec tem uma regra. Nada de exército pessoal. Sem líderes. Sei. Bem, pra você saber, eu vi você lá liderando. Não, cara. Isso é exatamente o que a gente luta contra. O sistema lá em casa tá totalmente fodido. E qualquer garoto lá fora, na areia, vai dizer a mesma merda. Falar é fácil, mano. Falar é fácil. Beleza. Alguns anos atrás, essa merda de sistema me marcou como possível criminoso. Me ligou a alguma merda que eu nem fiz só porque era provável. E agora, com o CTO, está em toda parte. Tipo, eu vejo até aquelas... Coisas subliminares. Doidão. Você se multiplicou. Temos a tendência de fazer isso. O que você chama de subliminar é o Bell Weather, Marcos. Você tem um olho bom, garoto. Mas subliminar significa passivo. O programa Bell Weather é controlador. É como se fosse uma combinação Aurel-Huxley. Perfil. Manipulação de mídia. Conspiração corporativa. Consumismo. Tudo regido por algoritmos preditivos. E agora? Ele está instalado no coração do Silicon Valley. E alguém na Bloom. Está usando o CTO-S para dar informações a ele. Você está recrutando? Eu estou doido. Estou doido para dar aquela comida de rabo inesquecível na Bloom. Posso ajudar vocês, garotos. Me ajudem a acabar com o verdadeiro Jaguadarte. Vem comigo, Marcos. Que porra é essa? Caralho. Boa, né? O Marcos tem um algoritmo ali. Um, um, zero, um, um. Marcos, acorda, porra. Vamos. Deixa, cara. Eu passei a noite numa barraca com uma mulher muito tatuada e muito nua. Não, cara. Você não está entendendo. Ela era noiva de um dos sons of Ragnarok. Bis merda. Nós temos que vazar. Agora. Anda. Merda. Os putos estão vindo. Ei, vamos ter que dar uma fuga. Ou não. É o T-Bone. É, não é, é, não é. Se decide, porra. Qual é o tamanho? Pois é, está todo mundo correndo risco porque meu nome foi marcado. As pessoas vão começar a fazer as conexões. Cadê todo mundo, hein? Só isso? É o suficiente? Estamos falando da Blume. Olha, você está falando com o inimigo número um da Blume, garoto. Eu tenho fugido desses babacas há anos. Se quiser, posso te tirar do sistema. Me dá duas horas. Simples assim? Olha só. Pode ser que eu precise sacrificar um bode para o meu ritual arcano, mas basicamente sim. Olha vocês aí. Procurei a manhã toda. Parece que o Swelter Skelter não tem achados e perdidos. No deserto é mais uma política de achado não é roubado. Que merda ele está fazendo aqui? É, Marcos. Por que convidou um estranho para a nossa casa? Olha só, aconteceu de repente, tá? A gente estava fugindo dos motoqueiros e... Quer saber? Deixa isso pra lá. Ele é maneiro. Ah! Ele é maneiro, da hora. A gente costuma decidir isso em grupo. Eu sei. Foi vacilo meu. Mas vocês já conhecem o Ray, né? Agora eu quero apresentar o Ray Mourkini. Esse é o Ray Mourkini? Eu sei que você mais. O zoinho do... Do Ranch. Olha o outro. Eita, porra. Eu tenho uma regra de dois segundos. Já ouvi muito isso também. Podemos ficar com ele, tipo... Um hacker residente? É, ele pode ajudar. Ele... Ele pode ficar aqui. Não, ele... Ele devia ficar aqui. Ok, tá bom. Mas se ele for foder a gente... Eu vou estourar as bolas dele. Eita. Da hora, Chavel. Da hora, máscara. Ok, ok. Quer uma cerveja? Ah, claro. Aceita uma cerveja. Ou duas. Valeu aí. E traz o equipamento pro cara também. Ele vai ensinar umas mágicas. Eita, nois, hein? Bom, galera. Mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de Watch Dogs 2 pra PC. Cadê o indivíduo? Tá ali. Então, no próximo vídeo a gente continua aí com... As nossas loucuras hackers. Beleza? Silêncio se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeu. Fui. 到底is... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.